A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que posso imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podem voltar? Será que podem voltar? Será que podem transformar? Tudo aquilo que sonhei para ti? Meu filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Meu filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Abençoarei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Abençoarei de sua boca e te abençoarei Abençoarei de sua boca e te abençoarei Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Amor Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdido foi Não se compara com o que há de mim Ele tem o melhor, diga Deus tem o melhor pra mim O Deus tem o melhor pra mim E o que perdido foi E o que perdido foi Não se compara com o que há de mim Comenta o meu nome, igreja do Senhor Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei E te abençoarei Uma nova história Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Um novo tempo Deus tem o melhor pra mim Um novo tempo Deus tem o melhor pra mim Um novo tempo Deus tem o melhor pra mim Obrigado.